Voa Comigo A vida se inventa a cada minuto e a gente tem que pegar Bastante das boas coisas que há no mundo pra se encontrar Unir-se ao ventre a todo momento, achar que pode voar As graças do pensamento, quem sabe vai que dá Voa Comigo que eu sei voar Peço uma asa que Deus dará Voa Comigo que eu sei voar Peço uma asa que Deus dará A gente precisa muito de alguma coisa pra acreditar Embaixo da fantasia o dia-a-dia tá de amargar Quem sabe cruzando os ares novos lugares pra se tentar Nas graças do pensamento, quem sabe vai que dá Voa Comigo que eu sei voar Peço uma asa que Deus dará Voa Comigo que eu sei voar Peço uma asa que Deus dará Um novo planeta, um novo sistema, vamos nos transformar Se a gente pretende espaços melhores, podemos encontrar E a luz desse dia bom para todos E a luz desse dia bom para todos em breve brilhará A gente precisa muito de alguma coisa pra se tentar O que Deus dará A gente precisa muito de alguma coisa pra se tentar O que Deus dará